Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Elie Graciele e vamos trabalhar aí substantivos coletivos, é o nosso tema da aula de hoje. Nós vamos aí, ó, trabalhar mais um assunto, dando início aí ao nosso ano letivo, estamos aí começando nossas primeiras aulas aqui do Educa Recife, você chegando aí estudante, novato do quarto ano. Então, você já deve ter lá no terceiro ano, no ano anterior, sobre a árvore do livro. Deixa eu explicar aqui um pouquinho como acessar a árvore do livro. Nós trabalhamos a árvore do livro, eu indico aqui muitos livros e faço leitura também de alguns livros, às vezes eu não falo, eu não leio, não faço a leitura completa do livro, leio aqui a metade para deixar você depois aí na vontade, ir lá buscar, fazer a leitura, tá certo? Então, o site da árvore do livro é www.arvoressemacento.com.br. O login lá, o acesso, né, onde você coloca é a senha RECRC e seu número de matrícula. Aí você vai, vai ser direcionado, lá para a árvore do livro, onde você poderá acessar, aí ó, tá o exemplo, eu coloquei aí, onde você coloca o REC e o número da matrícula, clica lá em avançar, aí ó, que tá logo embaixo, e você vai ter o acesso, tá? E eu coloquei aí a primeira página do site, para você ter uma ideia de como é lá, com o que você vai visualizar lá no site. Tá vendo ali em cima, a lupinha lá, é onde você pode ir fazer sua busca. Quando eu indico aqui os livros, eu falo os nomes, tem um nome aqui no slide, né? Então, fica fácil para você localizar e também, não só os livros indicados aqui, como você também pode ter essa autonomia de ir em busca de algum livro, de algum tema específico aí que você quer conhecer, você quer aprender mais. Árvore do livro, muito importante aí para o estudo do quarto ano, precisa ampliar sua leitura, ampliando sua leitura, fazendo leituras diárias, você também vai ampliar seu vocabulário, para aquele momento da escrita, da criação de textos, você precisa ter um vocabulário rico de palavras, e também as nossas regras aqui, gramaticais. A gente já deve, você já deve ter percebido ao longo desses anos de estudo, o quanto é rico em regras e normas a nossa gramática, a nossa língua portuguesa. Então, vamos começar? Substantivos coletivos, são palavras que indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Você já deve ter estudado um pouquinho isso de subjetivo coletivo, lá na turminha anterior de vocês, terceiro ano. Hoje aqui, eu estou trazendo exemplos, tá certo? Muitos exemplos, para vocês conhecerem melhor aí, ter uma ampla observação de quanto de subjetivo coletivo, ele agrega aí grupos de coisas, de objetos, de pessoas, de seres, e você vai observar como você pode até já usar o subjetivo coletivo, você já deve ter ouvido, e talvez não tenha entendido bem o que aquilo queria dizer, aquela palavra que queria, estava informando. O subjetivo coletivo costuma estar em sua forma no singular, porque, embora designe um conjunto de múltiplos seres ou de coisas, tipo, a gente vai aí, nos exemplos a seguir, vai ver isso, eu vou explicar melhor sobre isso, você vai fazer essa observação. porque quando ele é no singular, ela é uma palavra, uma palavra que agrupa aí, naquela palavra, eu entendo que existe um grupo de algo ou alguma coisa, ela é sempre no singular, eu não preciso colocar ela no plural, porque ela já indica que é um grupo. É possível categorizar os coletivos, entre os chamados universais, povo, povo, revoado, constelação, e os particulares, laranjal, ninhada, coleção, tá certo? Enquanto os universais não são contáveis, possuem plural, apenas em condições especiais. Os particulares podem ser contados, ou seja, pluralizados normalmente. A gente vai ver aí os exemplos, a gente aprende melhor através dos exemplos, nós vamos fazer essa observação, fazer a leitura, e você vai aqui acompanhar. Eu fiz uma separação aí de classes dos substantivos coletivos, tá? Exemplos dos substantivos coletivos, tá certo? É isso que eu quero, que a gente vai fazer junto aqui, para fazer essa observação, vou fazer uma leitura. Eu trouxe aí vários exemplos, e você vai aí no seu material, se quiser anotar, para depois fazer alguma observação. Então, vai anotando. Tá certo? Já separou o material? Foi uma coisa que eu esqueci de falar no início da aula, falei da árvore do livro, e não comentei sobre a importância também que você separe o seu material. O horário da aula do quarto ano é diferente do horário lá que você veio do terceiro ano, né? Um pouquinho mais cedo a aula aqui do quarto ano. Então, é importante que você separe, já deixe o seu material separado. Sempre temos atividades, desafios. As professoras, não só aqui, né? A professora de língua portuguesa que está falando com vocês, mas tem também a professora Márcia, a professora Sinara, a aula de língua portuguesa é a primeira. O tempo das aulas aqui do quarto ano é maior. Então, tem uma duração maior cada aula. Ao final, também, cada aula 20 minutos. Ao final, 60 minutos, uma hora aqui de aula. Sempre temos um desafio. A professora Márcia de matemática adora, sempre tem um desafio. E é bom aí você ter o material em mãos para fazer o cálculo. E aqui, nesse momento, também, nas aulas. Caso eu precise que você, aí, para o seu aprendizado ficar melhor, você anote e faça um exemplo. Ou para na hora, ou para depois da aula, você poder exercer aí, para praticar. Tá certo? E aí, vamos aos exemplos dos substantivos coletivos. Eu separei, como eu falei, eu separei em classes para a gente fazer essa observação melhor aí. Tá certo? O aprendizado fica melhor através de exemplos. Eu gosto muito de trabalhar através dos exemplos. Vocês vão fazer essa observação aqui ao longo do ano, nas nossas aulas, que eu sempre vou falar. Ó, presta atenção aí no exemplo. Olha o exemplo. Eu acho que fica bem mais fácil. Substantivos coletivos de grupos de pessoas. Coletivos de alunos. Turma, classe. Estão entendendo aí que aquilo que estava falando lá do singular e plural, eu estou falando aí no singular. Eu falo que um grupo de estudantes, um grupo de alunos, é um alunos. Olha, o alunos, eu estou falando um grupo de alunos, é porque existe mais de um aluno. Então, alunos. Então, ali é um grupo, certo? Aquele grupo de alunos, juntos ali naquele espaço, na sua sala de aula. É o quê? Como é que as pessoas se referem? A professora, as pessoas que trabalham na sua escola. A turma do quarto ano. A classe do quarto ano. Coletivo de amigos. Amigos que é? Eu tenho mais de um. Mais de uma pessoa aí é o meu amigo, mais de uma pessoa aí é minha amiga. Então, eu chamo de a minha galera, a roda de amigos, não é? Coletivo de atores ou artistas. Quando você já deve ter ouvido falar, já deve ter ouvido, na questão da TV, rede social e mídia social. Enfim, que há o... Quando uma novela, vamos dizer assim, uma novela vai estrear. Tá? E aí tem aquele comercial para divulgar o início da novela, que vai estrear uma novela. Então, se fala como? O elenco. No elenco, eu entendo que tem vários atores e várias atrizes. Companhia. Companhia é um grupo de pessoas. Coletivo de aviadores, o que é que fala? A tripulação. Quando fala tripulação, a tripulação do voo, tal, 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 ocorreu tal, alguma coisa. Então, é um grupo de pessoas que trabalham ali na novela. Se chama tripulação. Coletivo de espectadores, a plateia ou auditório. Isso também é muito comum em programas de televisão, onde tem um grupo aí de espectadores, não é? Alguns aí da TV, principalmente, a gente escuta muito as pessoas falarem. A minha plateia, a plateia que está aqui, é o grupo de pessoas que encontram-se ali, são espectadores. coletivo de jogadores, time ou equipe, o time de futebol, o time aí de tal país, a gente teve a copa aí que passou. Então, a gente sabia que era um time, que era um grupo de jogadores, formam um time. Coletivo de músicos, banda, orquestra. Coletivo de parentes, um grupo, meu tio, minha tia, meu primo, prima, então, cunhado, vovô, é uma família. Aí, eu chamo de novo para vocês observarem que as palavras do substantivo, do coletivo, estão no singular. coletivo de pessoas, multidão, grupo, gente, massa, roda. Você já deve ter ouvido isso, sim, no dia a dia, na sua vida, falando sobre essa questão, uma multidão. Então, é um grupo ali muito grande, geralmente é um grupo muito grande de pessoas que estão reunidas ali em um espaço. Coletivo de pessoas de uma determinada região, a população, povo. A população de tal país, então, é um coletivo de pessoas de uma determinada região. Coletivo de professores, o corpo docente dessa escola se chama corpo docente. Coletivo de soldados, batalhão, exército, pelotão, tropa, regimento, companhia, legião. Então, eu entendo ali que existe um grupo, um número determinado de soldados. Substantivo coletivo de grupos de animais, coletivo de abelhas, colmeia, enxame. Vocês também já devem ter ouvido isso, o enxame de abelhas causou algum acidente. Coletivo de animais de uma região, se chama fauna, a fauna de determinada floresta, de determinado país. É um coletivo de animais que reside ali especificamente em uma região. coletivo de aves, é o bando, é uma revoada. Coletivo de cabras, fato e rebanho. A gente escuta mais rebanho, não é tão comum falar o fato, é rebanho, é mais comum de se ouvir, de se usar. Coletivo de bois, boiada, manada. Coletivo de cachorro, cães, matilha. Coletivo de filhotes, é uma ninhada, uma ninhada de filhotes acaba de nascer, uma ninhada de cachorros, uma ninhada de gato acaba de nascer. Coletivo de peixes, é um cardume, um cardume de peixes. Substantivo coletivo de grupos de plantas, coletivo de árvores. Como é que eu chamo aí quando tem muitas árvores aí em um local? Arvoredo ou bosque. Coletivo de árvores frutíferas, é um específico aí. São árvores que dão frutos. Então, eu chamo de pomar. Coletivo de flores, buquê, ramalhete, ramo. Coletivo de frutas, cacho ou penca. Quando a gente vai comprar, não é verdade? Se você já acompanhou um adulto aí na compra numa feira de frutas, se pede aí, eu estou lembrando agora da banana, um cacho de banana. Coletivo de plantas de uma região, é flora. Lembra lá que a gente falou dos animais, que é um grupo de animais de uma região, chamo de fauna. E um grupo de plantas de uma determinada região, é flora. Então, você já deve ter aí na aula de geografia, observado, prestar atenção aí, já deve ter comentado a professora aqui, existe regiões que, existe um grupo específico de animais que estão ali, são apenas encontrados em uma região, assim como também de plantas. Então, a gente se refere muito à fauna e a flora de um país, a fauna e a flora de uma determinada região do país. Substantivos, coletivos, de grupo de coisas e objetos, coisas e objetos. Coletivo de armas, arsenal. Coletivo de aviões, esquadrilha. Eita, você já deve ter ouvido isso aí, a esquadrilha da fumaça, é porque ali encontra-se mais de um avião aí, então é esquadrilha. Coletivo de canhões, bateria, isso não é tão comum da gente ouvir. Coletivo de carros, é uma frota. Coletivo de chaves, é molho, né? Isso é bem comum, pega aí, na verdade, a gente não fala no dia a dia molho, a gente fala moi, não é você, você já deve ter pensado, mas o certo, a gente dá aquela diminuída, mas o correto, a fala é molho. Coletivo de coisas colocadas, umas sobre as outras. Essa pilha de roupa, pilha de roupa aí, em cima da sua cama. Coletivo de disco, discos, discoteca. Coletivo de figurinha, álbum. Coletivo de filme, cinemateca. É o coletivo aí, um local, geralmente, existe assim, na cidade, cinemateca, que é ali onde passa uma sessão, tem vários filmes, é bem interessante. Coletivo de fotografias, álbum. Aí, o álbum de fotos. Então, o álbum aí, é onde eu vou encontrar fotografias. Tem várias fotos. Coletivo de livros, biblioteca. de munições, arsenal também, de navios, é uma frota, é uma frota, tá aí no mar, uma frota. Então, é uma frota de navios. Navios de guerra, específico, porque tem uns navios aí, que é de pesca. Tem aqueles navios, que são chamados navios de guerra. Armada, esquadra. Coletivo de objetos de arte, é uma galeria. quando você vai a uma galeria, viva ou visitar uma galeria, a galeria de arte, vai expor tal trabalho, é porque ali, encontra-se vários objetos de arte. Coletivo de roupa, enxoval, quando o bebê, tá pra nascer, a família prepara o enxoval, enxoval, que constitui aí, várias roupinhas, ou trouxa, uma trouxa de roupa. Outros substantivos coletivos, estrela, constelação, faculdade, universidade, é um grupo de faculdades, a universidade tal, de ilhas, arquipélago, de letras, o alfabeto, de mapas, atlas, montanhas, cordilheiras, músicas, coletânea, mais comum do que antologia. A gente fala, mas a coletânea, de músicas, de tal cantor. Esse é mais comum a gente ouvir. De obras teatrais, repertório, de pães, tá saindo uma fornada, na padaria, quando a gente chega na padaria, é um pão ainda, tá saindo a fornada. De palavras, o vocabulário, que eu falo aqui tanto, para vocês lerem, ampliar o seu vocabulário, ampliar o conhecimento sobre mais e mais palavras. De poemas narrativos, romanceiro, de textos, coletânea, antologia, diversos, diversos aí, o poema, estrofes. E nossa aula vai ficando por aqui, a aula de língua portuguesa, tá? Nosso dia letivo aqui no quarto ano, apenas está começando. Fica aguardando o próximo momento, para a gente aprender mais e mais. Continua aí, fica ligadinho, que tem mais aula, tem mais aí Educa Recife. Um beijo, meus amores. Tchau!